O que foi, E-SHA? Ah, minha irmã... Eu acho que o vento está fazendo. O vento está? Não se preocupe. Eu gosto muito de minha irmã. Obrigado. Ah... O que é? Eles são... Não... Ainda um pouco... Eu acho que estou simprando agora. Ó Price. Eu vou vir aqui... Você sabe que o melhor você ainda inventa. Você sabe que o futuro será. Então, você será escolhido. O futuro é o passado. É a primeira vez que se assinar. Estou rápido de um bruto. Vamos para estrar. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí